Bem vindos, e para quem não me conhece, eu sou o Cacá e hoje eu vou trazer algumas atualizações aí com relação a redes sociais e até a um quadro novo aí que eu vou testar, tá, vamos ver se vai dar certo né Primeiro, redes sociais, o seguinte, eu tenho 3 redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter e eu postava meio zoado, meio bagunçado e tal, não sei o que, e agora eu tentei dar uma organizada aí para separar algumas coisas né, então o seguinte, o Instagram, fiz há pouco tempo, lá você vai ter fotos com relação a making of, meu dia a dia, sei lá, se eu fiz alguma viagem, vi alguma coisa interessante eu vou lá, pá, jogo a foto instantaneamente para lá, e eu vou colocar mais ou menos, sei lá, dia sim, dia não eu vou tentar ser diário, mas é claro, se tiver aquele dia que não acontecer porra nenhuma, não vou ter como postar alguma foto para vocês, o Twitter já vai ser uma coisa mais solta para bate-papo, então eu vou conseguir responder mais rápido vocês e lá a gente consegue bater papo, vocês tiram dúvidas e tudo, lá vai ser muito mais tranquilo e mais rápido de fazer isso, o Facebook, ele já vai ter a função de você se atualizar por lá então eu vou colocar os vídeos por lá, vou divulgar por lá, principalmente divulgar os vídeos lá você vai ter atualizações sobre o canal, tá, e é por lá também que vai ser o quadro novo então assim, eu vou testar, vamos ver se vai funcionar, né, eu não sei como é que vai ser se vocês vão aceitar bem, se vocês vão gostar ou não e tal, então vamos testar eu vejo muita gente mandando foto dos trabalhos que fizeram com relação ao canal viram o vídeo e fizeram, eu acho legal pra caramba, mas acaba só eu vendo ou quem viu lá no Twitter no Facebook e tal, não consegue ver o trabalho então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar um quadro tipo, sei lá, segunda-feira que nem hoje, esse vídeo entrou na segunda-feira, espero nas segundas-feiras, quando tiver material, aí eu vou, acumulo tudo e jogo numa segunda-feira se der uma semana não acumular vídeo ou foto, não vai ter vídeo e aí o que você vai fazer, você vai, se você fez alguma arte lá do canal você vai, pega a foto ou vídeo, posta lá na página do Facebook, o link tá aí embaixo você coloca junto um meio de divulgação do seu se você tem um canal no YouTube, coloca lá o seu canal do YouTube se você quer que divulgue a página do Facebook, o Twitter, qualquer coisa Instagram, sei lá, vai lá e coloca essa informação lá então coloca a foto e mais um meio de encontrar o seu trabalho faça um vídeo com todos esses materiais e vou e jogo numa segunda-feira essa é uma forma legal de todo mundo ver o que vocês estão fazendo eu curto bastante de receber esse tipo de foto geralmente quando eu recebo eu vou e retwito ou qualquer coisa assim porque eu acho legal pra caramba não só vejo como vocês estão fazendo, como vocês estão curtindo o link de tudo está aí na descrição, Instagram, Facebook, Twitter e a outra coisa que tem também é o link do aplicativo pra Google Chrome e Firefox esse é um complemento que você instala no seu navegador que ele te avisa quando tem vídeo novo então quando você entrar na internet, vai chegar lá, ele vai dar um avisinho aqui ó, tem vídeo novo do Kaká muita gente já conhece esse tipo de aplicativo mas pra quem não conhece, ele só vai instalar um botãozinho no seu navegador que vai te avisar quando tiver vídeo novo e também você clica lá e ele te abre uma lista dos vídeos do canal, tá? e por hoje era só isso valeu galera, um abraço e até mais E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri